O Wagner Araújo, hoje o Wagner Araújo, ele é diretor de carnaval da Rocha e Norte no fundo, não é isso? O Ediruguaia, aliás, eu tava vendo ainda há pouco o ensaio técnico lá em Uruguai, o pessoal tava animado, tinha bastante público Agora galera da Harmonia, vamos compactar mais essa escola, vamos juntar mais Quarta-feira eu tô lá e a gente vai fazer uma reunião e vai acertar alguns detalhes Mas eu gostei do que vi, vi o pessoal animado, cantando samba, o público prestigiando Estaremos lá, são dois dias de desfile, daqui a dia 8, então daqui a 12, 13 dias Pois é, e a gente tá vendo esse carnaval aqui na 9, Entendente Magalhães, e tá surpreendendo, né Wagner? É, é uma pena, é uma pena mesmo que o público não prestigie da maneira como deveria essas escolas Isso é o berço da Sapucaí, isso é o berço da Sapucaí Você vê que as escolas procuram se organizar, não é impossível você se divertir, dançar e cantar com organização Não, absolutamente não As filas certinhas, o distanciamento de aula certinho Alguns probleminhas, por exemplo, essa última escola que passou Abriu um buraco enorme porque a bateria resolveu parar pra se apresentar pros jurados E tinha gente com rádio, com rádio na escola que poderia ter combinado Segura a cabeça da escola porque a bateria vai parar pra poder se exibir para o jurado Então tem essas coisas, mas a gente entende, a dificuldade é grande O comparecimento às vezes ao ensaio não é o suficiente Mas, insisto, o público tem que vir a esse desfile porque é fantástico